Rodrigo Marim Eu tô fazendo falta Assume que da sua parte faltou atitude Por qualquer conversa você se ilude Começa que o erro foi seu e vem pra realidade Eu sei que você quer amor, procura amor Mas o amor que você quer só eu posso te dar Eu sei que você quer amor, procura amor Mas o amor que você quer só eu posso te dar Assume que tá quase à beira de uma crise de ciúme Que não tá aguentando de saudade Assume que eu tô fazendo falta Assume que da sua parte faltou atitude Por qualquer conversa você se ilude Confessa que o erro foi seu e vem pra realidade Vem, vem Eu sei que você quer amor, procura amor Mas o amor que você quer só eu posso te dar Eu sei que você quer amor, procura amor Mas o amor que você quer só eu posso te dar Só eu que te conheço, só eu que te ganho no beijo Só eu que entendo seu jeito quando tá carente na hora de amar Só eu que te conheço, só eu que te ganho no beijo Só eu que entendo seu jeito quando tá carente na hora de amar Eu sei que você quer amor, procura amor Eu sei que você quer amor, só eu Woo!